Olha, se o seu cachorro fica se coçando sem parar, chega a formar a ferida e às vezes ele até chora de tanto que ele passa a pata naquele mesmo lugar, ele pode estar sofrendo de um processo de alergia. Fica comigo no vídeo até o final, que eu vou mostrar pra vocês o que é a dermatite canina e a tópica, quais são as causas, sintomas, diagnóstico e tratamentos disponíveis. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor, eu sou um dos sócios aqui da VegPet, que é uma empresa especializada em produtos saudáveis e ecológicos pro seu pet. Não tem nada mais desconfortável do que olhar o seu pet sofrendo. A gente reuniu várias informações nesse vídeo pra você descobrir o que causa e como você vai tratar a alergia do seu pet. E se eu te ajudar de alguma forma durante esse vídeo, deixa um like aqui embaixo, compartilha com alguém que também possa estar passando pela mesma situação e faz a sua inscrição pra você receber dicas de como cuidar melhor do seu pet. Afinal, o que é dermatite canina? A famosa alergia que infelizmente está cada vez mais comum nos cachorros. Alergia é um processo inflamatório de algum alérgeno que travou contato ali com o organismo do seu pet. Um processo de alergia, ele não é necessariamente algo ruim, porque é o organismo do seu pet mostrando pra você que alguma coisa não vai bem. Na loja da VegPet, a gente trabalha sempre com produtos ecológicos e naturais. E é comum a gente receber algum depoimento de pessoa que vivia com uma situação de alergia, migrou pra uma alimentação das rações que a gente vende, rações base vegetais, e simplesmente esse quadro desapareceu. E eu vou deixar na descrição e fixo no primeiro comentário o link da nossa loja. Agora que a gente já sabe o que é uma alergia, vamos dar uma olhadinha nos sintomas que ela gera. E isso depende muito de cada pet. Cada um é um indivíduo e vai reagir de uma forma única a determinadas situações. Não existe uma solução universal. Por isso, mesmo com as dicas, não exclui a necessidade de você levar o seu pet pra uma pessoa profissional que vai auxiliar no diagnóstico e recomendar um tratamento específico pra sua situação. A coceira é o sintoma mais comum em uma alergia de pele. E elas podem ser leves ou até formar feridas que vão cicatrizar. E aí seu pet vai continuar coçando aquela ferida, vai machucar outra vez, deixando a pele grossa, chegando até situações de perder todo o pelo daquela região. E as áreas que normalmente aparece esse tipo de alergia são próxima dos olhos aqui, o suvaquinho, a virilha e a parte externa da orelha. Mas a alergia não acontece só na pele. Outro sintoma que é possível de ser observado é vômito e diarreia, caso exista alguma alergia no sistema gastrointestinal do seu cachorro. E o seu pet, ele tem outro sintoma? Deixa aqui embaixo nos comentários, vamos fazer desse vídeo um espaço que as pessoas possam se ajudar. Eu falo isso porque a gente sempre recebe comentários como esse da Letícia. Ela escreveu falando sobre alergia pro eliton. Pois é, a minha também tem. Comeu ração hipoalergênica caríssima e nunca melhorou. Agora come a bicho green e está ótima. Bicho green nota 10. Bom demais, Letícia, que deu certo no seu caso. Essa bicho green que ela comentou é uma ração base vegetal que a gente vende aqui na loja. Até aqui a gente já viu o que é uma alergia canina, quais são os sintomas mais comuns. Vamos dar uma olhada nas causas possíveis pra você tentar isolar essa situação também com o seu pet. A primeira causa possível da alergia é o contato com a pele do seu cão. Produtos de limpeza usados na casa, pó, alguma planta, Todos esses elementos podem entrar em contato com o seu cão e você vê alguma alergia. Normalmente vai ser na região da barriga ou nas patas, porque eles ficam deitados nesse espaço e isso pode causar alguma alergia na pele dele. A causa mais comum da alergia entre cães é a alimentação. Quase 80% dos atendimentos clínicos, consultas veterinárias, elas são por conta de episódios de dermatite. E eu arrisco dizer que desses, 90% vão ter a causa alimentar. E a alimentação, ela pode ser ração, bifinho, petisco, ossinho, ou algum outro alimento que a gente tá comendo ali na hora e dá pro nosso pet. Sabendo disso, vamos analisar quais são os que podem causar um processo inflamatório. Os grãos, como trigo, arroz, soja, ervilha, eles estão presentes em algumas rações e também em alguns biscoitos e na nossa alimentação. A proteína, frango, peixe, carne, bovina, suína, esses são os que mais causam situações de alergia no seu pet. Principalmente quando as rações usam a farinha de víscera, que tem sempre algum traço de frango ou outra proteína de origem animal que tá inserida naquele alimento. E sobre esse assunto, eu fiz um vídeo só falando de rações hipoalergênicas, eu vou deixar aqui no card. São rações que usam outros tipos de proteína. Termina de assistir esse vídeo, depois olha aquele outro, também tá na descrição, vai ser um ótimo complemento. Os lácteos também podem causar processos inflamatórios, derivados do leite, queijo, iogurte e o próprio leite em si. Insetos como pulgas, carrapatos, formigas, até pernelongo, uma picada pode desencadear um processo de alergia no seu cão. Os parasitas também podem causar alergia, ácaros, e aqui até incluiria a sarna negra, mas é assunto pra um outro vídeo. A atopia e a dermatite atópica. Ela é menos comum, mas quando acontece, ela dá mais trabalho tanto no diagnóstico quanto no tratamento. E isso acontece porque ela pode desencadear por conta de todas as causas. Pode ser alimentar, pode ser o ambiente, pode ser por contato. E ela tem uma característica que é recorrente, então você e a pessoa profissional que acompanha o seu pet, vão saber identificar essa alergia e pensar em formas de minimizar os impactos e dar uma qualidade de vida. Porque pode acontecer do seu pet conviver com essa situação durante a vida dele. E aqui eu vou insistir mais um pouco, se você já passou ou passa por isso, deixa nos comentários quais são os gatilhos que ativam a alergia no seu caso. Isso vai ajudar demais as outras pessoas a fazerem teste e evitar que os pets dessas outras pessoas passem pela mesma situação. Olha a história do Thor. Quero dizer que meu Thor, um bule, está cada dia melhor. Há 20 dias eu estou dando ração e ele não teve mais feridas pelo corpo, nem coceiras, nem otites. Exatamente esse tempo ele está até sem corticoides, né? Ele está sem corticoides. Super recomendo. E isso é muito animador. Por isso que eu falo nos comentários. Você vê no caso do Thor, não é tão óbvio assim, a troca de um alimento para uma ração igual da Bicho Green, que é 100% vegetal, melhorou a situação dele. Então às vezes você tem uma situação que você vai compartilhar e vai ser a solução para outra pessoa. Agora a gente vai falar de diagnóstico. Então como que eles são feitos? É importante também ressaltar, por mais que a gente estude, veja depoimentos e situações que são muito parecidas com aquelas que a gente está passando nesse momento, nada disso vai excluir a necessidade de acompanhar com uma pessoa profissional que vai estar habilitada a fazer a análise junto com você, a olhar o seu pet e fazer as recomendações corretas. Normalmente nessa consulta a pessoa vai fazer um diagnóstico de exclusão. Então ela vai conversar com você para tentar entender um pouquinho mais do comportamento do seu cão. Vocês vão falar, por exemplo, se ele passeia muito, se você leva ele em parque, que tem aqueles locais de passear com cães, que às vezes tem vários cães e às vezes eles têm as fezes, a urina e as pessoas não recolhem. Então pode ser um ambiente que acumula parasitas e pulgas. Vai perguntar se você tem o hábito de ir ao campo e soltar o seu pet, se você está com vermífago, antipulga, o anticarrapato, tudo em dia. Vai saber se você usa candida, quais os produtos de limpeza que você passa no ambiente da sua casa. Se você usa sabonete, se você dá banho, se você usa shampoo, se você escolhe sabonete natural para o seu cão, se você escolhe shampoo hipoalergênico para o seu cão. E o mais importante que ela vai questionar é qual a alimentação que você escolheu para o seu pet. Qual é a marca da ração, a fonte de proteína. E ela vai começar a fazer um diagnóstico por exclusão para saber se você já tentou fazer algumas trocas e modificações dos produtos, da alimentação, se você utiliza os antipulgas e os anticarrapatos. E aí depois de fazer esse diagnóstico por exclusão, se a situação não melhorar, é possível que vocês passem por uma segunda etapa, que é um diagnóstico clínico. E aí vai desde coleta de sangue e análise para ver se existe alguma alergia a produtos alimentares ou produtos de higiene. Até mesmo coletar uma parte ali daquela feridinha para uma análise laboratorial, para tentar identificar se existe algum tratamento mais específico para o seu caso. E o tratamento, ele se divide em dois tipos principais. Ele pode ser preventivo, então troca da alimentação, usar uma antipulga, troca do produto que você dá banho no seu pet, ou mesmo os produtos de limpeza que você utiliza na sua casa. Isso faz com que os gatilhos da alergia não aconteçam com tanta frequência. Agora, quando ele já está naquela crise inflamatória da alergia, a pessoa profissional vai saber indicar, às vezes, algum medicamento que vai atuar para controlar a crise. Ninguém gosta de ver o pet viver à base de medicação. Mesmo que você contorne aquela situação, a gente já viu comentários de pessoas que davam muito corticoide, e aí, insiste, sabe, nessas trocas e nessas substituições, porque se você descobrir o gatilho, é melhor que seja, às vezes, a substituição da ração, ou a troca de algum produto de limpeza, ou usar algum produto de shampoo diferenciado, muito melhor do que ficar dando medicamento. Olha o que a Mônica falou pra nós. A Lisa, minha cachorrinha SRD, tem dermatite atópica. Os veterinários recomendaram rações hipoalergênicas. Todas as marcas têm um custo bem alto. Inclusive, no vídeo da hipoalergênica, que está na descrição, eu falei de tudo isso. Conheci essa ração bicho green pesquisando na internet. Já faço uso há um ano. Vale a pena quando você pensa em custo-benefício. Minha dog adora. A alergia está controlada. O pelo tem um brilho maravilhoso. Então, gente, usa aqui o espaço dos comentários pra falar o que vocês passam, quais são as técnicas que vocês têm pra controlar a alergia, quais os testes deram certo, quais testes não deram certo. Isso pode, sim, ajudar outras pessoas a reverterem o quadro de alergia, igual aconteceu com a Mônica. E na loja da VegPet, além da ração da bicho green, a gente tem produtos de NIN, então tem sabonete mais natural, tem desinfetante também, que não vai utilizar componentes químicos que podem agredir a pele do seu pet. Todos esses produtos, né, que vão na linha ecológica ou natural, a gente trabalha na loja. Até coleirinha antipulga de erva doce, coisas mais naturais, de maracujá, a gente trabalha. Então passa na loja e dá uma olhadinha também nesses produtos que a gente oferece. E se de alguma maneira esse vídeo te ajudou, deixa um like, faz a inscrição no canal, compartilha ele com a pessoa veterinária que acompanha o seu pet. A gente conseguir reverter um quadro de alergia, com certeza vai aumentar demais a qualidade de vida deles. VegPet, o seu pet e o planeta agradecem. E aí Legenda Adriana Zanotto